Fecha de Santana 2015 e na realidade a fé é a devoção da Fecha de Santana Pra chegarem para os peregrinos de Santana, olha só, essa jovem, qual é seu nome? Gessione Gessione, qual a sua idade? 20 20 anos, porque vim receber os peregrinos de Santana vestidos assim, como se vestiam as mulheres naquele tempo de Jesus? Papagão promessa do nascimento dele Por quê? Como foi essa história? Porque ela era complicada para me ter ele, era de risco De risco, você tinha quantos anos quando estava grávida dele? 18 18 anos E foi complicada? Foi, ele ia ter uma doença, aí fez uma promessa Deu tudo certo? Deu, aí nasceu Promessa para Santana? Foi, aí deu tudo certo, até hoje eu estou cumprindo a promessa Está cumprindo agora? É E como é o nome dele? Nálison Nálison, quantos anos? Um ano Um ano, um ano atrás você fez essa promessa? Sim Está bem hoje? Está, graças a Deus E olha só a história de fé, olha para lá, para aquela câmera lá A história de fé e devoção dessa devota de Santana E esse garotinho simpático aqui, que está aí bem, graças a Deus Graças à fé desse povo, na festa de Santana em Caicó Na chegada dos peregrinos, a festa de Santana em Caicó Um ano que passa muito rápido Parecia que era ontem, entrevistava Roberto no ano passado E Roberto, mais um ano chega E a festa de Santana e a festa de Santana em Caicó É, a festa de Santana é um momento de muita emoção, esse momento da chegada dos peregrinos, Cardoso E é um momento de muita emoção, como você disse, mais um ano Um ano que a gente deve fazer reflexão, agradecer, refletir e agradecer a Santana sobretudo Por tudo o que aconteceu durante esse ano As coisas boas, as coisas ruins Porque nada acontece por acaso Quando acontece uma coisa que a gente não quer que aconteça Aquilo ali serve para que a gente possa tirar a lição, que possa refletir Mas eu tenho certeza, Santana está sempre intercedendo por nós Ela está sempre intercedendo por nós pessoalmente, pela nossa família Mas também, acima de tudo, por Caicó e por Celidó É chegado o momento agora, na chegada dos peregrinos de Santana em Caicó Vem para cá, olha só, o momento realmente mágico Quando podemos dizer que é a abertura da festa de Santana de Caicó 2.015 Nesse momento a imagem de Santana sobre o carro E a gente vai exatamente mostrando esse momento da chegada dos peregrinos de Santana a Caicó Uma caminhada de currais novos a pé, todos os anos Essas pessoas, homens e mulheres, se unem ao momento de emoção Ao momento de festa e alegria Radialista Sueda Medeiros Porque Sueda, eu venho para cá a imagem O que é para você a festa de Santana 2015, esses momentos? É emoção, é pura emoção Eu não acompanhei, mas ganhei esse chapéu de Pedrinho Brito, peregrino de Santana Foi uma emoção muito grande, estou muito feliz Isso é uma alegria muito grande, sou devota de Santana Parabéns, sucesso Obrigada Um abração, tá aí Radialista Sueda Medeiros Vem cá, vem para cá Maria das Graças da Gracinha mora em Brasília E nunca perdeu um momento como esse, não é Gracinha? Não, desde a primeira, nós iniciamos no ano de 2000 Essa é a décima sexta E estamos aqui com a mesma fé Eu acho assim, com a mesma fé e renovando cada vez mais Os nossos agradecimentos a Santana Que Santana para nós, assim, é tudo É um momento de muita emoção Nossa, quando a gente chega então com essa banda tocando É arrepiante É arrepiante, só escutar essa banda tocando Tudo é muito emocionante quando a gente chega em Caicó É demais Não só em Caicó, como todas as outras cidades por onde a gente passou É Acari Corre logo que a gente sai de madrugada Mas Acari Acari, Cruzeta São José É, Acari, Cruzeta e São José Nossa, é uma emoção cada vez que a gente entra nessas cidades O povo todo vem abraçando a gente É tão emocionante que a gente chega a chorar A gente entra nas igrejas chorando Bispo João Cezano de Caicó O que é para o senhor participar desse momento de festa de Santana? Essa chegada dos peregrinos é a primeira vez que eu estou participando Porque o ano passado, na data, eu estava visitando uma outra paróquia Então não estava aqui Mas já tive contato com os peregrinos essa semana E foi um momento muito interessante Eu encontrei com eles sábado à noite E um momento muito interessante de confraternização De rezarmos, de poder ouvir um pouco a história dessa caminhada Doutor Antônio, e é um momento mágico para as pessoas que participam todos os anos? Sim, é o 16º ano E quando eu perguntava um pouco a história da caminhada O grupo me dizia que de início surgiu como uma brincadeira Uma certa disputa, vamos ver se a gente consegue Depois de uma tentativa de repetir em São Tiago de Compostela Mas que ao longo dos anos foi se tornando uma experiência de fé É uma caminhada de 100 quilômetros e muita fé, né? E muita fé E serve para perder uns quilos, para quem conseguiu caminhar, entendeu? Doutor, muito obrigado E que tenhamos uma festa abençoada, tranquila, né? Se Deus quiser, boa festa para todos nós Um devoto de Santana, que participa todos os anos, o que é para você esse momento? Com certeza um devoto de Santana Mas esse é o meu primeiro ano Agora eu peço saúde a Santana Para que todos os próximos anos eu poderei participar Foi um momento que vai ficar guardado na minha vida para o resto da vida Você leva consigo também a certeza de que hoje será bom também para os negócios E para hoje a Fiat veio Para todos nós Para todos nós, o povo do Ceridó Para a chuva, para todos os negócios Para o povo do Ceridó em geral Quando é bom para todos Todo mundo ganha Todo mundo sai ganhando E eu acho que é o que nós precisamos Pedir para todos, não só para alguns Para esse momento tão significativo Que é a coisa dos peregrinos de Santana Boa tarde aos ouvintes das rádios Meus de comunicação que cobrem esse evento Adorando nosso bispo Roberto Fernando, prefeito da cidade Aos peregrinos de Santana E para nós paróquia de Santana é um momento bastante significativo Por especial para mim Que vivo a primeira festa de Santana E com certeza nós queremos acolher de coração Todos os peregrinos que estão nessa caminhada Todos os que ainda irão chegar a Caicó Para essa festa E dizer a todos que a paróquia de Santana Está de portas abertas De braços abertos Para acolher todos que vêm a Caicó Para celebrar a maior festa religiosa Do Ceridó e do estado do Rio Grande do Norte Os peregrinos de Santana Que vêm participar todos os anos Da festa de Santana E a TV União Registrando tudo com imagens De Alcimar Tavares Cardoso Silva Para o RL Urgente